A Inspeção Nacional de Atividades Econômicas já retirou do mercado cerca de 19 mil latas em sardinhas feitas com base no peixe Pinchardes com deficiências de enlatamento. Os produtos em causa têm as referências ZST-29 e ZSC-29. A quantidade de produto que foi posto fora de comercialização resulta de um trabalho iniciado semana passada pela INAE na sequência da notificação feita pelas autoridades sul-africanas para retirada e interrupção da venda daquelas sardinhas. O Ministério da Saúde reitera o apelo a não consumo. Segundo o Misau, este produto pode provocar cancro. O impacto para a saúde pode não ser visível hoje, mas pode ter consequências muito graves a longo prazo. É importante que este produto não seja consumido. Previna-se!